Música Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sobraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprar luz, nem merecer luz Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus